Olá, meu nome é Celia Marques. O vídeo de hoje é alguns chás que devemos evitar antes de uma extração de dente ou de qualquer cirurgia. Já aproveito, convido você que não esquece aqui no canal a se inscrever, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Alguns chás que a gente deve evitar antes de tirar um dente, antes de fazer qualquer cirurgia. Esses chás eles parecem serem inofensivos, na verdade eles são, mas eles mexem com a circulação sanguínea, com fluxo sanguíneo e isso não é muito interessante que pode sim provocar uma hemorragia. E eu vou citar algum deles, é lógico que existe muitos outros. O ideal é você sempre estar falando com o seu dentista, com o seu médico que está tomando algum determinado tipo de chá, por mais inocente que ele pareça. Um deles, por exemplo, é o chá de camomila. Ele é excelente, mas ele mexe com a circulação, ele também tem uma ação de afinar o sangue, pode provocar uma hemorragia. Chá de erva doce é a mesma coisa. Chá de gengibre, ele mexe com o fluxo sanguíneo, com a circulação. Cápsula de alho ou chá de alho, o alho é um afinador de sangue potente, é muito arriscado você ficar tomando chá de alho ou cápsula de alho antes de qualquer cirurgia. Canela também é a mesma coisa, ela é afinadora de sangue, ela mexe com o fluxo sanguíneo, ela mexe com a circulação, então deve-se evitar a canela para não correr o risco de uma hemorragia também. Tem o ginkgo biloba também que mexe com a circulação, tem uma ação também ali no fluxo sanguíneo. Então, esses são alguns chás que eu tô colocando aqui, que é um chás que é muito comum as pessoas estar usando. Chá de erva doce, chá de camomila, canela, chá de gengibre, chá de guaco também, ele afina o sangue. Então, esses chás tem que ter muito cautela. O ideal, uma semana antes de qualquer cirurgia, você parar com qualquer tipo de chá ou então você falar pro seu médico ou falar pro seu dentista que você está consumindo aquele chá pra não ter uma hemorragia. É lógico que extrair os dentes também não vai ficar andando no sol, porque também pode provocar uma hemorragia. Então, todos esses chás que eu falei, eles têm uma ação de afinar o sangue, eles têm ação de mexer com o fluxo sanguíneo e você pode sim acabar acontecendo de ter uma hemorragia devido ao consumo desses chás. É lógico, como eu falei, existem vários outros chás, é por isso que vocês têm que informar ao seu médico ou então parar que você tá tomando aquele chá pelo menos uma semana. Até mais!